Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vem Pra Roça com a Lu. Espero que todos estejam bem. Olha que linda que estão essas hortências aqui, gente. Resolvi gravar aqui rapidinho pra vocês verem. Agora elas estão bem floridas. Olha como tá linda. Agora é domingo de manhã. Hoje, graças a Deus, tem sol. Já tá meio nublado, ó. Mas tá com um solzinho bom agora de manhã. Os passarinhos tão cantando que tá uma maravilha, gente. Eu gosto muito disso. Ontem à tarde nós chegamos aqui debaixo de chuva. Mas hoje, graças a Deus, amanheceu assim, com esse sol gostoso. E eu aproveitar que daqui a pouco eu vou fazer o almoço e vou lá na horta. Pegar um chuchuzinho. Tem bastante chuchuzinho novo lá pra poder fazer. Eu adoro chuchuzinho novo. É muito gostoso. Olha as minhas franguinhas 51, que eu não mostrei mais. Mas tão bonitinhas. Eles já tão botando. Elas não crescem muito, mas... São, assim, botadeirinhas mesmo. São muito bonitinhas. Eu tinha comprado seis, só que duas morreram. Aí agora eu fiquei com quatro. Mas elas são super mansinhas. Nossa, uma belezinha de lidar com elas. Muito bonitinho. Então eu vou lá na horta agora pegar o chuchuzinho e vou aproveitar e mostrar um pouquinho da minha horta. Gente do céu, tá dando até vergonha de me mostrar a horta. Porque tão matão que só Deus. Mas, enfim... Vamos esperar a chuva passar pra gente poder arrumar a horta. Olha só a horta como tá. O chuchuzeiro já lastrou até ela praticamente inteira, ó. Já praticamente virou a horta. Fala oi pro pessoal, Marinho. Oi, pessoal. Tudo bom? Então, olha só, gente. Que belezinha. Chuchuzinho novinho. Aqui embaixo tem um, ó. Você viu esse aqui? O meu cacto, ó. Vou ter que tirar daqui, gente. Olha, eu coloquei ele aqui pra pegar só o chuchuzeiro. Não tô em cima dele. Vou ter que tirar ele daqui. Aquele ali tá grande. Aqui tem o menorzinho que eu tava olhando mais cedo. Aqui, ó. Olha só. Gente, isso aqui é muito bom. Pra quem gosta de colher na hora. Olha o outro maiorzinho aqui, ó. Pra quem gosta de colher na hora, fresquinho. Saber que é um alimento saudável. Eu valorizo muito isso. Eu cresci vendo minha mãe fazer isso. Minha avó. Adorava a horta da minha avó. Meu gosto pela horta é realmente raiz mesmo. Desde lá da infância. Que eu adorava a horta da minha avó e da minha mãe. Então, eu gosto muito disso. De chegar, de plantar. É, esse já tá mais velho. A gente aproveita, corta e dá pras galinhas. As galinhas adoram. Esse aqui tá bonitinho também, ó. Tá verdinho. E ele assim, novinho, a gente faz. Ele cozinha rapidinho. Não precisa descascar. Fica verdinho. Pra comer com angu. É uma maravilha. Olha só, gente. Enquanto isso, eu vou mostrar um pouquinho da horta aqui. Como eu falei, eu tenho até vergonha. Porque tá um matagal só. Jesus Cristo. Olha só como é que tá isso. Nem parece a minha horta de antes. Mas agora não tem como. Tá chovendo praticamente todo dia. A gente vai mexer. A terra tá muito molhada. Esses dias nós até tentamos capinar esses canteiros aqui de cima. Que não tinha nada, ó. Mas vai começando a criar aquele barro na enxada. Aí não tem como capinar, ó. Eu capinei um pouco e deixei aqui. Porque não tem jeito. Então vai ter que esperar agora. Esse período de chuva passar um pouco. Pra gente poder começar a mexer. Limpar. Organizar os canteiros. Só o canteiro de couve que tá resistindo aqui. Agora também murchinho por causa do sol. Muita chuva. É. Então com essas chuvaradas, abobrinhas que estavam ali já deu. E agora já tá morrendo também. Meus pés de pimenta tão lá tudo no meio do mato. Nossa senhora. Mas, enfim. Minha cebolinha, ó. Tô precisando mudar também. Porque senão eu vou acabar perdendo. Porque ela começa a dar aquele pulgão preto com a chuva. Por causa da umidade. Nossa senhora. Jesus Cristo. Olha como é que tá isso. O chuchuzeiro vai lastrando pela horta toda. Aqui é um pé de pimenta, gente. Ó. Essa pimenta aqui. Ela tem uma florzinha roxa. Ardida. Pensa na pimenta ardida. Deixa eu ver se tem uma madura aqui. Acho que até tem. É, gente. Tá fácil se tiver barulho. Aí é avião que tá passando aqui por cima. Vocês perdoem. Olha só como ela é bonita. É vermelhinha. Mas muito ardida essa pimenta. Jesus. Eu não sei o nome dela. Olha lá. Mais chuchu. Agora tem bastante. Nossa. Tem muito. Ah. Esse aqui também dá pra... Chega, né? Chega. Verdinho. Muito gostoso. Mas então tá assim. Aqui é no canteiro de cebola. Que tá por mato também. Tem que arrumar ele. Nasceu até um pé de fisales aqui no meio. Tá de florzinha. E já tem algumas também ali já. Então tá assim agora. Nós vamos esperar passar um pouco essa chuvarada. Pra poder começar a mexer na horta novamente. E organizar os canteiros aqui. E plantar as coisinhas. Que eu gosto sempre de... De tá cultivando. Deixa eu guardar esse chuchu aqui. Aí olha só que lindo. Bem novinho. E aqui ó. O marido já pegou quatro aqui. Pra deixar pra dar pras galinhas. Depois. Tem um que já tá até nascendo. Esse ano deu bastante chuchu. Ainda tá dando. Aqui tem muito ainda. As lastragas estão com muita florzinha. Outro que tá bonito também. Aqui é o pé de pimenta gente. Olha que lindo. É um outro pé de pimenta. Que tem vários tipos aqui na horta. Eu adoro pimentas. Então essa aqui já tá saindo. Tem muita flor. Ele nasceu aqui na esterqueira. Por isso que ele tá assim bonito. Olha só como tá grande. E dá essa pimentinha aqui ó. Ela fica vermelhinha. Eu não sei o nome dessa pimenta. Ela fica mais gordinha. E fica vermelhinha. Grossinha depois. Eu ganhei a mudinha de uma colega de trabalho. Mas eu não sei o nome dessa pimenta. Quando tiver madura eu vou até mostrar. Que de repente alguém conhece. Deixa aí pra mim nos comentários. Ela dá uma florzinha branquinha. Olha que bonitinha. E tá lotadinha de florzinha. Já tem as pimentinhas. Essa aqui maior. Agora ela tá parecendo até com aquela dedo de moça. Mas ela fica pequena assim. Ela não cresce muito não. Então tá bem bonito aqui ó. O meu pé de pimenta. Aqui onde as batatas a gente não plantou ainda. Tô esperando passar essa chuvarada. Aí a gente vai cavar novamente. Esse canteiro aqui eu deixo só pras. Pras minhas batatas. Então agora eu vou levar lá pra dentro o chuchu. Pra poder começar a fazer meu almoço. A hora que tiver o chujuzinho pronto. Lá eu mostro pra vocês como ficou. Pras minhas batatas. Pras minhas batatas. Bom, gente, meu almoço está pronto. Agora nós vamos almoçar. Aqui um feijãozinho. Hoje o almoço é bem mineiro, bem no interior mesmo. Feijão, couve na manteiga, angu, que não pode faltar de jeito nenhum para comer com esse chuchu. Vocês viram colhendo lá na horta. Chuchuzinho orgânico, delicioso. Esse jeito aqui de fazer chuchu, refogadinho, com um pouquinho de caldo e cebolinha, é um jeito bem tradicional mesmo do interior, que a minha mãe fazia, minha avó fazia. É bem... uma comida bem típica da avó mesmo. E aqui o arroz branco, que eu fiz e resolvi fazer hoje na minha panela de pedra, que eu adoro, adoro cozinhar na panela de pedra. E do lado de cá, a carne de lata, que a minha aqui não está de lata, né? Está nessa panela aqui, que eu passei para cá, porque eu conservo ela nesse caldeirão maior aqui, ó. Só que como já está acabando, para não ficar aquecendo toda hora esse caldeirão que é grande, aí eu tirei a carne e passei para essa panela de carro. Então, isso aqui, gente, é uma delícia. A famosa carne de lata, que a gente tempera, cozinha, dá uma fritadinha, depois coloca lá na gordura do porco e deixa ela lá envelhecendo um pouquinho. Fica muito gostosa. Então, esse vai ser o nosso almoço, o marido vai pegar o prato lá para fazer aqui, né? E depois ele vai falar se ficou gostoso, gente. Será que tem chance de ele falar que ficou boa essa comida, gente? Faz aí o prato agora para a gente ver. Primeiramente o arroz. Vamos tirar o arroz, o arroz soltinho, gente, é panela de pedra. É muito boa para fazer arroz, eu adoro. Adoro cozinhar nessa panela de pedra. Enquanto eu não comprei meu panela de pedra, eu não sosseguei, porque eu era doida para fazer no panela de pedra. O feijão. Agora aqui o chuchu. O chuchu natural. Angu. E a couve. A couve fininha. Na manteiga. Igual a minha avó e a minha mãe faziam. E só, porque senão não engorda muito. E a carne, você não pegou a carne. E a carminha, mas isso aí não pode faltar. Ela está miudinha, assim, que eu tirei o fundinho da panela, saiu aqueles bagacinhos. Mas fica bom demais isso, gente. Chega. Muito gostosa. Até a próxima. Agora eu vou fazer o meu pratinho, porque eu já estou com fome também, gente. Então vou encerrar por aqui. Agradecendo a todos que assistem, que deixem seu comentário, que deixem seu joinha. A todos que estão chegando agora também, se inscrevendo no canal. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Agora ele vai falar se ficou gostoso, gente, que ele já experimentou. Parabéns. Como sempre, né? Ultimamente você está cozinhando, que é uma beleza. Ele é um marido bonzinho, gente. Tchau, tchau.